Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O mar de desinformação novamente está aí, pessoas dizendo que o Papa apoia casamento gay, etc. Sendo que ele nunca apoiou e nunca disse que apoiaria isso. As pessoas estão sedentas por like, por polêmicas, mas devemos analisar o que realmente disse em suas palavras. Lembrando que a mídia ama distorcer as coisas, etc. Então é necessário sair deste quadrado midiático para entender as coisas. Tem um site do Vatican News, etc. E uma matéria de um site falou o seguinte. O Papa Francisco pediu aos pais que não condenem, mas apoiem seus filhos caso estes se declarem homossexuais. Apoiar não é, digamos, pedir que eles se casem, que façam os erros que a igreja não tolera, e sim poder abraçar o filho. O potífice teceu comentário nesta quarta-feira, em seu mais recente gesto em direção à comunidade LGBTQ. Na verdade, ele fez um pronunciamento no que está o Vatican News, não falando só sobre esse caso, ele estava falando sobre os filhos, mais do que os problemas do pai, os pais diante dos filhos. O Papa, ele recordou, abre aspas, as muitas pessoas que são esmagadas pelo peso da vida, não conseguem mais esperar nem rezar. E São José os ajude a apreciar o diálogo com Deus para reencontrar luz, força e paz. E o Francisco recordou que, abre aspas, os pais diante dos problemas dos filhos, filhos doentes, com doenças permanentes, quanta dor ali. Pais que veem orientações sexuais diferentes aqui, orientações sexuais diferentes nos filhos. Como lidar com isso e acompanhar os filhos, e não se esconder no comportamento de condenação. somente condenar o teu filho, que o Papa quer dizer aqui, não vai ajudar, entendeu? Você pode perder, aliás, o seu filho para ideologias. Se a família não abraça o filho que tem a tal orientação, que, aliás, no Catecismo diz que devemos respeitar essas pessoas e acolhê-las, se a família não acolhe, quem vai acolher eles? Quem será que vai acolher? Infelizmente, a militância, infelizmente, as vidas erroneas que querem por aí. O Papa Francisco várias vezes falou que, para apensoar casais gays, etc., essas coisas não se pode. Teve uma recente polêmica sobre isso, e, infelizmente, algumas pessoas não entenderam, xingaram o Papa, acharam que ele era opressor, etc. Mas tem que se seguir o que a igreja pede. E, já no site, né, midiático, etc., falou que ele disse, de proviso, durante a audiência geral, na quarta-feira, aquela coisa toda, o Papa disse que estava pensando, em particular, nos pais que são confrontados com situações tristes. Em situações, foi aquela que nós vimos, ele disse que os filhos de orientação é diferente. Aí, os títulos da mídia, o Papa pede que os pais não condenem, mas apoiem filhos gays. Seria legal se fossem mais específicos. Os padres proibidos de compensar homens do mesmo sexo. No ano passado, o Departamento Doutrinário do Vaticano emitiu um documento que diz que padres católicos não podem abençoar uniões do mesmo sexo. Uma decisão que desapontou os católicos gays. Então, não tem como dizer que o Papa, ele apoia casamento gay, sendo que uniões do mesmo sexo, ele não aprova. E a gente vê por aí pessoas dizendo que ele está apoiando o casamento, etc. É engraçado que essas mesmas pessoas que dizem que não seguem a mídia, que não seguem o globo, etc. Acabam caindo a falácia deles. Acabam pendendo para o lado do midiático. Acreditando em suas matérias, em seus títulos. as pessoas andam um tanto quanto infantilizadas e mal informadas. Mal informadas. Aliás, mesmo, uma vez, o Papa foi questionado o que ele acha sobre os gays, etc. aquela coisa toda. E ele disse quem sou eu para julgar? Logo após, ele falou o catecismo, é claro, o catecismo está aí. O que foi propagado pela mídia e até pelos conservadores, digamos assim, que o Papa não julga, etc. Só a primeira parte. é necessário estar atento a toda a matéria. Se você pega uma parte que se deseja falar, você está sendo intelectualmente avesso. tem até um outro notícia. Foi meio que uma reclamação do Papa, porque ele mesmo disse que somente uma parte das coisas é divulgada e não completo. Acabou inventando as coisas e tudo mais. Foi o que disse Francesco e o que disse realmente o Papa Francisco sobre os homossexuais. Foi uma entrevista que ele deu para o 2020, se eu não me engano. Ah, não. Perdão. Foi o 2019. Um documentário que eu frazer e tudo mais. O Papa Francisco disse que os homossexuais têm o direito de fazer parte da família. Eles são filhos de Deus e têm o direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou que ninguém deve ser expulso ou ter uma vida miserável por causa disso, por ser homossexual. Não deve ser chutado de casa. Não deve ser tratado como escória e tudo mais. E ele disse que precisamos criar uma lei de convivência civil. Desta forma eles estarão cobertos pela lei e eu defendi isso. O Papa disse e o que seria a lei de convivência civil? Um casamento? Não. Uma união, etc. Também não. Convivência é uma realidade. As pessoas acabam vivendo uma com a outra, convivendo e você precisa respaldar elas por lei. Elas acabam fazendo um, como posso dizer, inventário monetário juntos. Às vezes um morre, o outro precisa de e tem o direito de ficar com a herança. Ou quem a pessoa deixa no testamento, os familiares, tem aquela parte de porcentagem, você não pode excluir as pessoas porque elas são tem uma orientação sexual diferente de ter direito a heranças, etc. O Papa disse fizeram uma pergunta em um voo depois me deu raiva por causa da forma como o meio midiático transmitiu sobre a integração familiar das pessoas com orientação sexual. eu disse, o Papa disse, os homossexuais tem direito de estar na família, as pessoas que tem uma orientação sexual tem direito de estar na família, estar na família e os pais tem direito de reconhecer esse filho como homossexual ou essa filha como sexual. Ninguém deve ser expulso ou ter uma vida miserável por causa disso. outra coisa é disse quando se vê alguns sinais nas crianças que estão crescendo então mandá-los eu deveria ter dito profissional me sentiu me saiu psiquiatra quis dizer um profissional porque as vezes há sinais na adolescente na adolescente ou pré-adolescente que não se sabe se são de uma tendência homossexual ou se é a gândula de um não se atrofiou com o tempo vai saber coisas então o profissional título desse jornal disse o papa manda homossexuais ao psiquiatra também teve a outra parte que falou que o papa disse que ninguém é doente aquela coisa toda e etc e não era verdade a mídia ela vai editando e como ela quer as coisas para poder causar polêmicas problemas etc eu recomendo que vejam no site aqui do vatican news o pronunciamento todo não seguir pela mídia porque cada um vai dar a sua versão vai dar o seu título vai chegar e falar poxa o papa ele apoia casamento gay poxa o papa ele apoia ele apoia que o homossexuais vai para para o hospital sei lá enfim se ficarmos nessa bagunça só a desinformação vai ter por aí e o principal que a mensagem vai ser esquecida mensagem essa que nós precisamos entender não concordo com a agenda LGBT com esses movimentos etc creio que muitos aqui do canal também não concordam o papa também não concorda vimos muitos aqui que vocês acompanham o canal muitos pronunciamentos dele falando contra a ideologia de gênero a militância as ideologias etc e nós sabemos muito bem e não é preconceito nenhum dizer isso muito pelo contrário é um alarme é um alarme sabemos muito bem que os homossexuais infelizmente tem uma digamos um respaldo por movimentos e os movimentos aliás os abraçam nem sempre esses movimentos são certos são movimentos infelizmente que querem pegar o homossexual e transformá-lo em um militante em um militante ideológico o ódio do sabe aquelas coisas que nós vemos por aí de manifestações de paradas e etc acolher os filhos nessa situação é tentar livrá-lo deste meio livrá-lo disso aproximar da igreja fazer entender sobre a castidade fazer entender que o céu é bem maior do que tudo isso que nós vivemos aqui que viver diante a lei de Deus é algo belo devemos acolher sim não devemos simplesmente condenar e bater e etc isso aí não vai adiantar de muita coisa e bem lembrando os filhos eles são menores eles podem estar enganados sobre muitas coisas por isso que se tem que fazer o diálogo tem que fazer a guria pensar no que se ocorre com ela com esse desejo de sua orientação e tudo mais os pais eles têm obrigação de os acolhê-los de cuidar e de também orientar cuidar e orientar é bem isso que o Papa diz infelizmente a mídia é isso aí se inscreva no canal compartilhe o vídeo com seus amigos peço que veja a matéria do Vatican News acompanhe os meios de mídia do Papa e etc para evitar conclusões de jornalistas que acabam distorcendo as coisas Maria sempre e santo dia a todos vocês pés o que o o o oh o o o A CIDADE NO BRASIL